Homens sarados são incríveis. Homens galanteadores são inesquecíveis. Homens românticos são imbatíveis. Mas nenhum deles supera o cara engraçado que desarma qualquer TPM bomba relógio. Ele diz coisas que te deixam com a maior vontade de grudar na pessoa, nunca mais ficar triste e rir pra sempre das levezas da vida. Vontade de sentir aquela coisinha misteriosa de é esse. Como será sentir isso? Eu sempre sinto que pode ser esse, ou talvez com algumas mudancinhas possa ser esse ou talvez se ele quisesse, poderia ser esse. Não, isso tá errado. Quero sentir que, é esse. Tati Bernard Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.